Natalho, Beto, Júnior, Jair Gomes e Auli das Neves. Eu quero, aqui me desculpa se esqueci de me registrar como apresento, mas me dê, afinal de tudo, a minha alegria por estar aqui hoje. Eu serei grande na minha fala, mas quero dizer que ela é marcada por muita emoção, e por muita sinceridade. Caros companheiros e companheiras, caros irmãos de Santa Cruz, do Capimari, do irmão de Minas, esse documento que recebi hoje das mãos dos vereadores desta Casa, especialmente o vereador Almeida Mendes Brito, para mim é mais do que um simples título. É um orgulho que a consagração de uma história, do meu apreço por essa cidade, por essa gente trabalhadora, que não mede esforços para garantir seu sustento, e de seus familiares, que sente sempre com um sorriso no rosto, e acolhendo quem é da cidade e quem é de fora dela. Mesmo em tempos difíceis, em que o Brasil sofre uma das suas maiores crises políticas e econômicas de sua história, Santa Cruz continua sendo uma das bolas propulsoras do desenvolvimento do agrante e de todo o Estado. Não é por acaso que a cidade é considerada uma das maiores produtoras e confecções em Pernambuco. Sua força e inovação não param por aí. O município possui o maior parque de confecções da América Latina e a Sul da Turquia, de Moda Certa e Santa Cruz, que teve tanto o Ernesto quanto a minha luz, que é o curso de Maia, o nome de Pernambuco e o senhor do Rio de Janeiro. Minha relação de afeto com a cidade é muito antiga e remonta à minha trajetória política. Como ministro da Saúde, tive o orgulho de trazer para cá iniciativas importantes, como o São Lu, o Brasil Sorridente, que são muitos programas que há muito que têm ajudado a salvar vidas e também a melhorar o sorriso dos santacruzinhos. Isso sem falar a construção do centro cirúrgico do Hospital Municipal. Também como o secretário das cidades, tive a oportunidade de trazer a pedido de vários companheiros aqui, a Academia das Cidades para o bairro da Torrade, para o bairro de São Augustinho. Nossa luta também para viabilizar a construção das casas populares do Rio de Janeiro e do Senado, onde também, ao lado de Zé Augusto, tive a oportunidade de apresentar vários emendos aqui para o município, seja na área da saúde, principalmente para o estrelho, como também outras ações para o desenvolvimento da cidade. Tive ainda a oportunidade, por mais de uma vez, de priorizar as linhas, chamadas de emendas e notificadas para a aplicação da BR-104. E é uma obra que beneficia todo o agosto de 71º, todo o ponto de confecções, e que agora mesmo eu tive a oportunidade de, atendendo ao pedido do governador Paulo Câmara, destinado uma emenda, junto com outros parlamentares, para contribuir a aplicação da BR-104. Já perdi as contas e quantas vezes já estive aqui no município nos últimos anos. Em todas elas, mesmo que ainda sem o título oficial, eu já me senti em casa. Em parte, por toda a hospitalidade que é de praxe dos santacruzenses, em parte, pela minha identificação histórica com o município e por todo o meu carinho com o povo dessa cidade. Agora, oficialmente como cidadão, devo agradecer novamente a confiança dos cidadãos e das cidadãs da cidade, dos mais dos 30 mil votos que eu obtive aqui nas duas últimas zonas de presença de Senado. Devo agora afirmar que me sinto ainda mais responsável com o município de Santa Cruz do Capivari. Se já teve a oportunidade de fazer aqui algumas ações, com certeza a minha responsabilidade de fazer mais aumenta bastante e eu quero corresponder a tudo isso. De certo, seguirei trabalhando para honrar essa terra de gente afetuosa, que segue firme na luta, que empreende, inova e que tenho o maior orgulho de poder dizer agora, oficialmente, que sou cidadão de Santa Cruz e chamar... e chamar todos vocês e todas vocês e meus conterrâneos e minhas conterrâneas. Muito obrigado a todos e a todas eu agradeço de coração essa honrade que vocês me prestaram. Obrigado. Eu vou agradecer a todos vocês que estão presentes, a imprensa, a amistrita, ao cumprimento, ao pessoal que veio aqui, 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 Salve desde o nosso imprensa, ao senhor Romano Bahia, ao presidente do apoio, ao presidente do Algarve, ao senhor Malu, 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 e ao senhor Malu. Eu sigo muito obrigado a todos vocês que nos ajudaram. Eu que quero dar parte, que queremos dar uma abraço, eu que quero até o João Inelo, e até a próxima próxima. Obrigado, senhor Malu. E agora é encerrado, que vai estar aqui. Boa noite. Obrigado.